Voltamos a falar da capital fluminense que sempre recebe o Mangalarga Marchador de Braços Abertos. E agora os finalistas para a disputa dos grandes campeonatos pedem espaço para mostrar a marcha na terra do Cristo Redentor. A alegria de um troféu na mão é o ápice, ainda mais em uma das principais exposições estaduais do país. Subir o pódio aqui é estar um passo mais perto da exposição nacional. E o primeiro a ter esse privilégio foi Latino da Pau Grande, campeão dos campeões jovens de marcha batida. Ter saído hoje aqui com uma vitória conta muito para chegar na gamileira com uma moral maior e tentar fazer uma boa apresentação e se Deus quiser atingir o título máximo da raça. Ao lado dele, defensor da montanha NG, o reservado campeão dos campeões jovens de marcha. Já o título de reservado jovem da raça foi de Dom Ava. E o campeão jovem da raça de marcha batida, impulso nervoso KM F1 do Riacho Fundo. Quando a gente idealiza um cruzamento dentro do Ares, a gente espera sim que venha um bicho de exceção e tá aí, um impulso nervoso, se mostrando aí um cavalo, um potro, né? Para disputar grandes etapas aí do Mangalar Machador e chegar bem na nacional. Já nas potras de picada, a premiação maior da raça veio do estado de São Paulo, com qualidade más. Ela veio numa sequência de graças a Deus de vitória aí e ela não decepcionou de novo, né? Agora tem que parar ela um pouco, né? Esperar nacional, né? Na marcha, a campeã das campeãs jovens foi música da Rodeio. Ela é muito boa, boa de morfologia, muito boa de marcha, tem genética muito boa, mas a pitada principal foi o trabalho, foi a equipe, foi a dedicação dos meninos. Só para lembrar, ela é irmã própria do Aladim do Kelnir. É um animal que tem muita genética, promete muito, promete e já está se mostrando, né? Uma exposição tão grande, um resultado desse. E Elandra do Escuro completou os dois pódios. Foi a reservada campeã das campeãs jovens de marcha e a reservada jovem da raça. Na marcha batida, a jovem que mais se destacou no andamento foi Simira Quelé Formoso 2S. Graças a Deus a gente veio aqui, foi muito elogiada, campeã das campeãs numa exposição de nível tão forte igual a Estadual do Rio de Janeiro, então agradeci a Deus em primeiro lugar, a minha equipe, a família. E foi muito bom, assim, Simira, eu acho que é uma potra que tem muito potencial ainda pela frente aí. A reservada campeã das campeãs jovens de marcha foi também a potra campeã jovem da raça, Jacarta da Morada Nova. E Terra Brasilis Luequim completou a premiação, reservada jovem da raça. O julgamento dos adultos começou com os garanhões da marcha picada. Divino do Rio Lutai conquistou a premiação de reservado campeão dos campeões de marcha. E IPVA São Pedro sagrou-se o campeão dos campeões de marcha de mais uma Estadual do Rio de Janeiro. O primeiro cavalo está mais estiloso, está mais oblíquo, mais bem sustentado, no gesto, pelo movimento, pela perna mais forte. Ele é tetracampeão Estadual, bem criado e abençoado muito de Deus. E agora é nacional, né? E vai dar tudo de bom. Na raça deu o feitor da rodeio, como reservado campeão. E inglês do Alcansu conquistou o centro do pódio. Um cavalo que a gente gosta bastante. Ele vem, em cada pista, crescendo mais. A gente tem um projeto muito bacana com ele, para nacional e para reprodução. E o melhor disso tudo foi juntar os amigos aqui do Rio de Janeiro, nesse condomínio do cavalo, que já está dando alegria. Entre os cavalos de batida, o reservado grande da raça, Havaí da Morada Nova. Malbec Sagrado Coração se destacou como reservado campeão dos campeões de marcha. E Cártago Fortega suplantou seus oponentes. Conquistou os títulos de grande campeão da raça e de campeão dos campeões de marcha batida. Mais amplo, mais equilibrado, mais estável. Quando a gente monta o primeiro, tem a maciezca do segundo, com amplitude, com elasticidade e com rendimento. A bola está comigo já há dois anos. Eu venho, fui reservado campeão de CBM no ano passado. Agora estou me preparando para a nacional, véspera da nacional, na estadual fortíssima do Rio de Janeiro. Um título de campeão dos campeões, pô, é maravilhoso. Já era noite quando as éguas de picada entraram em pista. Erva Doce R3J alcançou a premiação de reservada grande campeã da raça. Na marcha, o título de reservada campeã das campeãs foi de infinita da rodeio. E numa dobradinha do Aras Rodeio vieram os títulos de grande campeã da raça e campeã das campeãs de marcha picada, com a marchadora iluminada da rodeio. O movimento melhor na primeira, mão mais coordenada, regularidade, estabilidade a favor da égua da primeira colocação, por isso aí a opção. Depois que foi montada, aí ela começou a ter uma projeção muito maior, porque ela tem uma dinâmica diferenciada. Puxou um pouco da mãe, um pouco não, da mãe e do pai, né? A mãe é a absoluta do Caluli e o pai é o poeta do Porto Azul. Então juntaram dois genes ali que somaram. E essa soma é o resultado disso nas pistas, né? Porque dá sempre, sempre dá premiação boa. As próximas fêmeas de batida. No andamento, Ciranda da Ouro Verde alcançou o título de reservada campeã das campeãs, suplantada por Uxa Porteira Azul, campeã das campeãs de marcha batida. A perna cobrindo mais o rastro, levando mais à frente, colocando esse posterior mais dentro da massa. Isso aqui a gente está aguardando algum tempo. Para nós é o máximo que pode acontecer. No Aras, para a gente continuar, para a gente levar para a Nacional e ela é muito bem para lá. Recebeu muitos elogios, né, do jurado? Ah, muitos elogios. A égua é fabulosa. Já na raça, destaque para a reservada Harmonia da Morada Nova e a grande campeã, Birmania da Valouro. E o último campeonato, castrados de marcha batida. Ficou com o Porsche Itaoca o título de reservado campeão dos campeões de marcha. Perdeu apenas para Tiradentes da Morada Nova, o castrado campeão dos campeões de batida da 39ª Estadual do Rio de Janeiro. Primeiro cavalo de melhor descontração, postura melhor, observe que ele tem atitude ainda mais natural. E se a gente observar a qualidade do engajamento do posterior, um pouco melhor. Um cavalo que desde novo sempre demonstrou muita qualidade da marcha, né, muita atitude. Um cavalo franco, um cavalo fácil de ser conduzido. Então, assim, nós sempre gostamos, uma montada excepcional. É um cavalo que nós sempre acreditamos bastante, temos um carinho enorme por ele. Agora é continuar o treinamento em casa, para ver esses campeões brilharem em julho na pista da Gameleira.